Bom, eu realmente não tava planejando fazer um vídeo de Meshul tão cedo aqui no canal, mas malandro, quando eu sem querer trombei com esta cena aqui, não teve como, eu tenho que falar dessa merda. Olha isso, mané, isso é um anime de comédia, por que o babuço tem que ser tão bom? Bom, então hoje vamos comentar do início da segunda temporada de Meshul, que sinceramente já tá conseguindo superar a primeira. Mas antes, se inscreve no meu canal secundário, primeiro link na descrição, caso contrário eu vou passar fome. Bom, agora sem mais delongas, bora direto pro conteúdo. A animação é boa, beleza? Já avisando. Não tem muito o que se aprofundar na animação aqui, porque ela é tão boa quanto era na primeira temporada. Pra falar a verdade, eu acho que é até um pouquinho melhor. E ó, mané, eu não sou de falar disso, mas nesse vídeo aqui não tem como não comentar da opening dessa segunda temporada. Esta desgraça simplesmente não sai da minha cabeça, eu obviamente não posso colocá-la aqui pra vocês ouvirem, mas depois de vocês assistirem esse vídeo, façam um favor e vão lá ouvir essa opening. Vocês nem precisam ter visto o anime, só ouvir a opening que vocês vão gostar. Bom, mas agora falando da história, vamos recapitular um pouco aqui os eventos do final da primeira temporada. O Meshul enfrentou e ganhou do Abel, conseguindo assim liberar todas as pessoas que tinham sido transformadas em bonecas por ele. Convencendo o Abel a virar um cara mais legal, ali não ter essa parada de ficar transformando os outros em boneco. Sem contar que ele também ganhou todas as moedas de ouro que ele precisava pra conseguir participar no teste pra ser um visionário divino. Não só ele, como todo grupinho dele. Só que o problema foi que do nada, um maluco de uma organização, a Inocente Zero, que é os vilãozão da parada, tá ligado? Aparece lá pra enfrentar o Meshul, meio que é derrotado, só que agora o Meshul tá na mira dessa organização. Só que nada disso se compara com o terror de que um dos alunos que tinha sido liberado do feitiço do Abel, vê que o Meshul não podia usar magia e espalhar pra escola inteiro o boato. O que levou ele a ser julgado e a parada aqui fica séria, mané. Até um visionário divino aparece ali no meio do julgamento, o Ryo, pra tentar dar uma segunda chance testando o Meshul. O teste era bem simples, ele precisava acender uma vela sem tocar nela, pra mostrar que ele merece viver naquele mundo ali como um mago. E conhecendo o Meshul, vocês já estão ligados que isso não foi dificuldade nenhuma pra ele. Já que ele foi fazendo fricção na varinha dele ali com tanta força, que não só acendeu a vela, mas fez uma tempestade de fogo ali. E assim o Meshul passou no teste e agora ele está liberado. Não, é claro que não, porque agora todos os visionários divinos estão ali pra ter certeza que a lei vai funcionar do jeito que ela tem que funcionar. Meshul não é mago, então vai ser executado. Mas pra piorar a situação que já não tava muito boa pra ele, alguém da Inocente Zero coloca um parasita no juiz pra passar a mensagem deles de que eles estão de olho no Meshul e ninguém vai tocar no moleque além deles. Só que o Meshul, mano, ele não quer saber daquele bando de estranho, então ele vai lá, tira o parasita do juiz, acaba sendo infectado por ele, mas não se preocupa porque é óbvio que ele faz um cachorrinho de bexiga com aquele parasita. Coisa normal aqui, rapaziada. O ato de ter salvo a vida do juiz que o Meshul fez só de bom coração ali mesmo, acaba provando pra ele que o Meshul não merece morrer só por não ter magia, tá ligado? O moleque é bom coração. E mesmo que o próprio juiz seja punido por isso, ele não vai deixar o moleque ser executado. O que acaba forçando um pouco ali os visionários divinos a aceitar essa condição e meio que deixar o Meshul viver por enquanto. Mas ele vai ter que fazer algumas paradas aí. Como ele conseguiu provar que a Inocente Zero tá com bastante interesse nele e provavelmente vai ficar por perto de onde o Meshul estiver, vão usar ele como um peão pra conseguir destruir essa organização. Só que antes disso, o Meshul tinha que provar que ele é digno e forte o bastante de enfrentar a Inocente Zero, passando na prova pra visionário divino. E é claro que o Meshul aceita porque nada é impossível pra ele desde que ele tem o seu Whey Protein. Depois desses momentos tensos, a rapaziadinha sai tudo junto ali pra dar um rolê, comprar umas varinhas, e o Meshul acaba que ele pega essa varinha estupidamente pesada. Que guarda ela aí porque ela vai ser útil já já. Enquanto isso tava rolando, o maldito de um visionário divino, o Orter, que não aprova nem um pouco a existência do Meshul, pede pra um dos melhores alunos da casa orca lidar com ele. E este era Margaret Macaron, que não é só a cara que é de psico. Cês vão ver já já que o maluco parece o Coringa 2. O Meshul e companhia estavam tentando viver uma vida normal ali enquanto dava, tá ligado? Indo na casa dele, jogando um monópole ali. Só que aquela rapaziada da casa orca não quer nem saber, viado. Eles já partem direto pra onde o Meshul tava com a intenção de destruir tudo. Isso se o irmão mais velho do Finn, o Rain, o cara mais próximo de um visionário divino que aquela escola tem, não aparecesse ali pra defender o Meshul. O Rain só tá fazendo isso porque ele acredita bastante no potencial do Meshul, já que o diretor também vê esse potencial. Então enquanto o Meshul provar ser digno, o Rain vai tá ali pra enfrentar quem tiver que enfrentar. E no caso aqui, era a Margaret. O Margaret funciona de uma maneira bem simples, ele quer estímulos, tá ligado? Ele não tá nem aí pra essas paradas de visionário divino ou qualquer coisa. Ele só quer ter estímulos, seja lá da maneira que for. E eu gosto muito dessa personalidade porque até o momento, todos os vilões que a gente teve, eles sempre tinham algum motivo nobre, alguma causa porque eles estavam lutando pra justificar a maldade deles. Mas no caso desse daqui, eu acho que ele é o primeiro aluno que a gente vê que ele simplesmente só é um psico do caralho, velho. Bom, a luta começa e o Rain tava tendo uma desvantagemzinha ali, tá ligado? Já que a variedade de ataques que ele tava tomando era muito grande. E uma coisa sobre essa luta aqui, é que quando o Margaret solta algum feitiço, ele muda um pouco a trilha sonora que tá tocando no fundo. E eu gosto desses detalhes, eu acho esses detalhes muito bons. O Rain então acaba sendo encurralado, mas é claro né rapaziada, que as coisas não vão acabar tão fácil assim. Já que nesse momento, a gente fica sabendo sobre os magos de marca tripla. O mago até consegue ter três marcas de maneira artificial, que nem o Abel tinha. Só que quando um mago nasce com essas três marcas de forma natural, o nível de poder dele tá tipo em outro patamar. E no caso do Rain, quando ele ativa a terceira marca, ele simplesmente tem tanto poder que a varinha dele assume a forma verdadeira. A forma que tava dormindo ali dentro dela. E daí pra frente mano, aquilo deixou de ser uma luta e virou uma execução. É só o Tidugarin na cabeça do Margaret. Eu ainda tenho sérias dificuldades de levar esse nível de qualidade de animação pra um anime de comédia. Bom, infelizmente, todos os três malucos da casa orca acabam sobrevivendo e metendo o pé dali. E a gente vê que o Marshall, mesmo estando em meio a todo esse caos que tá rolando, ele ainda tá feliz, tá ligado? Ele é feliz e grato pelas coisas que o pai adotivo dele fez pra ele. Por todas as amizades que ele conseguiu ter no caminho. Em geral, ele tá feliz mesmo naquele caos. Mas foco porque agora a prova dos visionários divinos começou. E a primeira missão que eles tinham que fazer era bem simples. Eles tinham que achar uma chave que tava protegida por um balão mágico. Isso enquanto eles estavam sendo perseguidos por esses bichos aí que saíram diretamente de Dark Souls 1. Sem contar que essas desgraças aí são imortais. E sim, imortais. Porque eles levam uma porrada na barriga do Marshall e mesmo assim tão suavão. O foco aqui acaba não sendo nem na prova em si, já que o Marshall obviamente passa. E sim, nesse desgraçadinho aí, o Carpaccio, que parece nome de personagem da parte 5 de Jojo. O moleque é simplesmente nojento, tá ligado? Despreza todo mundo, é um baita duco, é um arrogante. E a gente entende o porquê dele ser assim logo na prova seguinte. Três equipes, cada uma com três cristais que eles precisam proteger. Se todos os cristais de uma equipe forem destruídos, a equipe tá eliminada. Só que esse é um tipo de prova que o time do Marshall já começa com certa desvantagem. Já que tanto ele como o Dott deixam os cristais cair logo quando eles pegam eles na mão. E aí, viado, sobra pro Finn. O plano deles vai ser o seguinte, eles não vão sair de perto do Finn e vão proteger o cristal deles com a vida. Só que assim que começa a prova, os três são separados. E pra piorar, o Finn tromba com o Carpaccio. Caralho, que moleque azarado da porra. O bagulho desse maldito aí é que ele tem uma varinha especial, extremamente rara. Que faz com que ele não sinta nenhuma dor. Toda ferida que ele levar vai ser curada instantaneamente. Sem contar que todo machucado que ele receber vai ser redirecionado pra quem tá causando esse ferimento. Ou simplesmente ele vai ficar se cortando pra machucar os outros. O Finn, mesmo sabendo que ele é bem fraco, ele não tem nem chance contra aquele cara. Ele protege o cristal com a vida dele pelo bem do Marshall, tá ligado? Já que ele realmente se importa com o amigo dele. E coitado, o Finn, ele sofre. Mas quando o Marshall chega também, meu Deus do céu. Essa luta aqui é bem interessante, tá ligado? Porque até mesmo as porradas do Marshall não é suficiente pra dar dano no moleque. Em resumo, o Marshall tá simplesmente se machucando. Só que é aqui que o Carpaccio comete o maior erro que ele poderia ter cometido. Ele fala pro Marshall que ele nunca sentiu dor na vida e queria saber como é sentir dor. Meu Deus do céu, rapaziada. O Marshall começa a dar tanta, mas tanta porrada nele que a deusa que tava absorvendo todo aquele dano acaba se empudecendo de dor. Ela fica com essa forma distorcida aí e o Marshall, pra finalizar ela, pega aquela varinha de metal dele e transforma ela numa raquete de tênis. E finaliza aquela criatura na raquetada. E aí o Marshall olha pra aquele maldito e fala, Tu não queria sentir dor? Então toma, filhão. Na moralzinha, rapaziada. Esse moleque aqui só sobreviveu porque isso é o anime. Porque o Marshall partiu a cabeça dele em dois. Encerrando assim todos os episódios que a gente tem até o momento. Bom, rapaziada. Assim, eu não li nada do mangá ainda, tá ligado? Tô esperando e acompanhando só pelo anime. E cara, o Marshall é um bagulho engraçado porque assim, ele é meio barato até certo ponto. Tipo, o sistema de força dos personagens é muito sensual, tá ligado? Ah, tem os magos de duas marcas. E o que que é mais forte que um mago de duas marcas? Um mago de três marcas. Mas se um mago de duas marcas tem uma das varinhas lendárias épicas, ele vai ter uma força ainda maior e umas paradas assim. Só que por Marshall tá dividindo isso e ser um anime de comédia que não se leva tão a sério assim, eu não tenho muito problema com essas paradas, tá ligado? E isso é o tipo de coisa que me incomoda muito numa história. Mas aqui em Marshall eu simplesmente consigo ignorar porque é simplesmente legal. Legal, tá ligado? Você consegue fazer vista grossa pra essas paradas. Eu sinceramente curti muito a primeira temporada e esse começo aqui da segunda tá ainda melhor em desenvolver os personagens, até nas piadinhas, no humor tá bem melhor. Tu tá perdendo tempo, mano. É vai lá assistir a primeira temporada, depois começa a segunda aqui que o bagulho tá muito divertido. E de novo, sempre que eu puder dar uma farpinha nos animes da temporada, lembrem-se, esse é um dos animes bons em meio de tanta merda que a gente tem. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui, porque está 34 graus na minha cidade, eu estou derretendo nesta roupa preta. Antes de ir, eu quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal, e é claro, os meus amores, os marcados pelo estigma, que são... O Vitor Hugo, o Slade Menino, o Kaito, o Shibaleano, o Aki Sami, o Mr. Winter, o Ghost de Mais Melhor que o Perecine, o Caos, o Stephanie Fidelis, o Fabrin, o Rodrigo e o Panda, o Ninalis, o Mr. Salandro, o Kamikaze, o Daniel Gil, o Lucas Chiamone, o Pudim, a Raquel Moreira, o Rubem, o Matheus Ramal, o Félix com F, o Dantes, o Law Creator, o Fiel, o Sasagueiro, o Richard Cutter, o Mr. Ivan, o Pedro Ribeiro, o Canal do Oquido, o Ryuzo Ken, o Greja, o Ticatari, o Cursed, o Shai, o Meu Pai e a Tia, o Arthur Moon, o Atabon, o Dandelion, o Camilo Souza, o Dimas Heitor, o Vich e o Shaolin. Muito obrigado a todos vocês por apoiarem aqui o Cenário Parente, é só por vocês, rapaziada, que eu passo por esse calor infernal. Na moral mesmo, Mané, eu não aguento mais. Eu tenho acordado todo dia de manhã, olhado pro sol e já pensado, caralho, onde é que desliga essa merda? Mas bom, muito obrigado por apoiarem aqui o Cenário Parente, gente, de coração, o apoio de vocês é muito importante pra mim, é muito importante pro canal continuar existindo. Então, de coração, muito obrigado. Mas por hoje é isso, gente. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!